Olá, eu sou Ana Cláudia, estudante bacharelado da Faculdade Uninter. Hoje eu trago um portfólio de uma brincadeira muito divertida que pode ser feita com crianças de 6 a 7 anos em diante. É uma brincadeira muito divertida que se chama Morto Vivo. E nessa brincadeira não importa a quantidade de participante. Na brincadeira do Morto Vivo só é preciso que alguém fique responsável por dar o comando às crianças. E para ser mais fácil e ver quem se engana, todos os participantes devem ficar alinhados de frente para o líder, que é quem dará os comandos. E a brincadeira funciona assim. Morto, todo mundo vai agachar. Vivo, todo mundo vai subir. Morto, vivo. Morto, vivo. A dificuldade aumenta conforme a velocidade e a sequência dita pelo líder. E conforme o líder vai acelerando a velocidade dos comandos, se for se enganando, vai saindo do jogo. E o último que ganhar, o último participante, irá ocupar, seu vencedor irá ocupar a posição do primeiro líder. E assim vai a brincadeira. É muito divertida. Eu super recomendo.